E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo. E galera, antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês logo que o meu microfone é o meu celular. Tô usando o meu smartphone ainda, não pude comprar um. Se der algum erro de voz aí, da minha gravação de voz, travar, alguma coisa assim, eu peço compreensão de vocês. Mas caso vocês não entendam alguma coisa, vocês podem perguntar aí nos comentários, que eu vou tentar explicar. Então, eu tô tendo um erro que tá enchendo o meu saco, quer dizer, tava tendo um erro, né? Porque aparentemente eu consegui corrigir, que é um erro do CSGO que eu tô jogando, né? E casual, ou matchmaking, né? Competitivo, enfim. E do nada, o jogo para e leva você pro menu e fala que algum programa está tendo conflito com o sistema VAC, alguma coisa assim. Você está tendo compatibilidade com o sistema VAC. Tá, ok. Eu entrei no suporte da Steam, eles explicam muito bem como fazer as coisas, só que pra mim não resolveu. Eles dizem lá também que alguns programas podem ser incompatíveis, né? Podem entrar em conflito com o sistema VAC, alguns programas, tem uma listinha lá. E um deles é o Ccleaner, né? Esse programa aqui, ó. Esse programa faz uma limpezazinha no seu PC, ele é muito bom. Mas, nas vezes, que deu erro pra mim, o Ccleaner não tava aberto. E nenhum dos outros programas lá aqui, que eles listam. Mas, enfim, esse método não deu certo pra mim. O método que deu certo eu vou passar pra vocês aqui agora. Então, primeiro de tudo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aqui na Steam, botão direito, abre o local do arquivo. Se a sua Steam estiver aberta, fecha ela por precaução, tá? De qualquer forma, o seu PC vai precisar ser reiniciado. Então, enfim, fecha a Steam aí. Abre o local do arquivo. Steam vai nessa pasta BIM aqui, tá? Você vai criar uma pasta escrito o que você quiser. A minha, eu botei isso aqui, ó. Vecs Solution. Aqui dentro você vai criar uma pasta. Aí você vai entrar nessa pasta. E vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Na Steam BIM, né? Uma pasta antes da que você criou. Você vai vir nesse Steam Service aqui. E vai criar um atalho. Aí vai ficar aqui esse atalho. Você vai pegar esse atalho, eu vou apagar ele, tá? Que eu já tenho. Você vai querer pegar o atalho criado e arrastar ele pra dentro da sua pasta. Ok? Tá aqui, ó. Repair Vec. Depois disso, vocês vão criar um arquivo de texto. Aqui, ó. Novo documento de texto. Eu já tenho um ali. Ele tá em branco. Ok? Nesse, é... Aí no computador de vocês, você vai ter esses dois arquivos. O Novo Carvec. E o Novo Documento de Texto. Você vai editar o seu documento de texto. Tá? E você vai colocar... Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Esses... Esses comandos aqui, né? Vai copiar. Vai colar aqui dentro. Ok. Depois que você fizer isso. Você vai precisar mudar uma coisa aqui. Você colou aqui dentro. Você vai vir nessa linha aqui, ó. Na de vocês, provavelmente, aqui vai estar C. E vocês vão colocar o diretório aonde está isso aqui, ó. Se vocês perceberem... Se vocês perceberem... Aqui tá Repair Vec. É o diretório desse ícone. Desse atalho. Entendeu? Tá aqui. O meu é o D. Programa do File. Steam. BIM. VecSolution, que é a pasta que eu criei. Ok? Repair Vec. Ponto Inc. Que é isso aqui. Beleza? Então tá. Depois que você alterar aqui. Colocar o diretório correto daqui dessa pasta. Você vai vir aqui. Vai salvar... Como. Tá? Coloca o nome que vocês quiserem. Coloca o nome que vocês quiserem. Botar teste. Ponto. Você vai botar o nome que você quiser. E no final, você vai colocar ponto BIM. Assim, ó. Ok? Vai dar um salvar. Não, não, não. Perdão, galera. Fiz errado. Fiz errado. Eita. Pode apagar isso ali. Você vai vir salvar como. Vai botar o nome que você quiser. Bate, tá? É isso aqui, ó. Aí você vai salvar. Quando você salvar, você vai perceber. Que, aqui, ó. Vai mudar o íconezinho. Vai ficar umas engrenagenzinhas. Pronto. Aqui tá certo. Você vai executar. Eu não vou executar o meu. Porque senão vai reiniciar meu PC. Tá? Você vai executar isso aqui. Ele vai abrir um ponto de comando. E, automaticamente, ele reinicia o seu PC, tá? Isso aí pra mim deu certo. Tá? Eu espero que dê certo pra vocês também. Porque isso é muito chato. Às vezes você tá... Você tá jogando competitivo. E, porra, não dá nem pra voltar pra partida, né? Enfim, esse método deu certo pra mim. Caso dê alguma coisa errada, poste nos comentários, entendeu? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. E até a próxima. Valeu. Falou.